Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Truques na cozinha. Hoje trago para vocês pastéis de bacalhau. Então, vamos começar pelos ingredientes. Olha, temos aqui 400 gramas de batata cozida, que vamos transformar em puré. Temos 400 gramas de bacalhau, que já está cozida. Vamos desfiar e vamos, depois de desfiado, vamos amassar com um pano, um pano limpinho. Vamos amassar para ele ficar bem, bem, bem desfiado. Então, vamos colocar 4 ovos, 2 a 3 dentes de água picados, azeite, pimenta e salsinha picada. Então, vamos amassar, vamos desfiar e já voltamos. Olha só, já temos a nossa batata desfeita, já temos o bacalhau desfiado, já temos a nossa salsinha picada, os 4 dentes de água picados, 4 ovos batidos e um pouquinho de pimenta e um pouquinho de azeite. Vamos refogar aqui um pouquinho o nosso aio, para depois colocarmos a nossa batata para ela secar bem. Bem, vamos refogar aqui um pouquinho. Vamos refogar aqui um pouquinho. Quem quiser pode colocar um pouquinho de cebola, aquele formágio aderto de cebola. Neste caso, eu estou colocando um pouquinho de água. um pouquinho de cebola. Vamos refogar aqui um pouquinho. Vamos refogar aqui a batata para ela secar bem, para ela tirar toda a sua água, ela já está praticamente seca. O segredo é deixar ela no passadouro durante algum tempo para ela secar bem, para tirar toda a água. Então, e volte aqui. Aí, ela já está bem besquinha, aí coloca o bacalhau, aí vai juntando, juntar a salsa, e envolve o ovo. E aí, envolve o ovo. E quando estiver bem envolvido, a batata, envolve o ovo. Olha só, envolve o ovo. Aí apagamos o fogo e envolvemos o ovo sem que ele cozinhe. com o fogo apagado, não é? Senão ele vai... A seguida, fazemos as bolinhas e... Esfiltar, não é? Vamos secar bem. Olha só. Eu vou colocar mais um pouquinho do fogo, para não estar bem seco, né? Olha só. Aí o processo de fazer o bolinho de bacalhau, aí junto, coloca com duas colheres, um pouquinho de azeite nas duas colheres. Eu vou fazer mais um, para vocês verem. No início, olha só. Coloca um pouquinho de azeite. Pouquíssimo. Coloca um pouquinho de azeite. É só para... Aí... Pega uma colher de... Dessa mistura. Aí, olha só. Fazer bem devagarinho, para vocês verem. Aí, quando sentirem, aí vocês colocam. Ou então, podem colocar diretamente na... Onde vou fritar, ir fazendo. Se vocês tiverem mais aptos, vão logo fritando, se vocês quiserem, não é? Eu só estou aqui. Olha só. E agora, vou fazer os bolinhos todos. Vamos fritar. E já vamos ver o final. Olha só. Eu já fritei os nossos pastéis de bacalhau. Olha só. Estão quentinhos ainda. Um espetáculo. Tem que a minha minha língua, olha. Eu não falei a quantidade, mas dá mais ou menos... 29, 30 pastéis. Conforme a colher que vocês utilizarem, não é? Se vocês quiserem congelar, vocês podem congelar também. Aí, dispõem de um tabuleiro. Aí, colocam um papel, manteiga por baixo. Ou colocam um pouquinho de óleo ou de azeite. Aí, colocam no congelador. Assim que estiver congelado, vocês chegam, retiram... e metem dentro do saco plástico. Aí, olha só. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. E até uma próxima oportunidade.